Música A UFSM conta com um novo espaço para as atividades esportivas. O Ginásio Poliesportivo de Ensino Básico e Tecnológico foi inaugurado no Centro de Educação Física e Desportos no dia 1º de dezembro. A quadra será de uso prioritário dos alunos do Colégio Politécnico e do Colégio Técnico Industrial da UFSM. Tem que fazer aqui um agradecimento especial à equipe da Proinfra, né, que projetou isso aqui e projetou junto com os professores de Educação Física. Isso foi muito importante porque houve uma participação para especificação do piso, como é que tinha que ser, eu lembro, né, foram feitas todas umas tratativas aí com os professores também para ver, para ficar um ginásio com qualidade, que realmente pudesse atender, né, as necessidades. Então, isso foi uma parte importante também para que se pudesse ter uma qualidade de construção hoje, que pudesse ter um ginásio adequado aí para as necessidades. Eu espero, gente, que a gente faça um bom uso, que a universidade, professor, faça um bom uso. Esse ginásio hoje está sendo ocupado sete dias por semana praticamente, né, das sete e meia às nove, dez horas da noite. Então, para quem também imaginou que não teria necessidade de um ginásio para as escolas, e quase todo esse tempo ele é ocupado com atividades nas escolas, das escolas. Mas ele está aberto nos horários livres também para aquelas outras unidades, outros centros que precisarem e desejarem fazer uso, né. Então, vejam como ele está dando vazão a toda essa demanda que nós tínhamos aos alunos da nossa escola. Reforço a importância das parcerias na construção de uma universidade melhor. A universidade é o que é hoje, graças a esse espírito que cada vez mais se fortalece de cooperação e de parceria em todos os níveis. E isso, de fato, nós devemos destacar e ressaltar. A humanização das relações a qual se referiam os professores que me atecenderam, que o esporte proporciona, está aqui para ser explorado o espaço de mais uma estrutura à disposição da nossa comunidade. Ao final da solenidade, foi realizado um amistoso. Após um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia com a Chapecoense, equipes integradas por membros do Estetisme e do Politécnico fizeram o primeiro jogo no ginásio. Acesse o nosso grupo no ginásio.